Olá, florzinhas maravilhosas! Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal pessoal. E gente, como vocês viram aí no título, hoje eu vou mostrar para vocês todos os segredos da nova atualização, tá bom? Finalmente também, gente, temos a cadeirinha de bebê grátis, que não foi disponibilizado na outra atualização, mas agora temos. E pessoal, infelizmente, para conseguir essa cadeirinha, vocês vão ter que reiniciar o mundo de vocês, tá bom? Mas enfim, gente, eu vou mostrar tudo, todos os segredos dessa última atualização aí para vocês. Então vamos conferir tudinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. hoje, vai ter muita atualização ainda e também, gente, vamos ter cinema já estou curiosa pra saber como vai ser esse cinema, então, gente, deixa nos comentários aí o que vocês acharam também dessa última atualização, e eu espero vocês também no próximo vídeo e eu vou ficando por aqui, um super beijo no coração de vocês, tchau, tchau florzinhas e aí